Será que o diabético pode tomar um cafezinho? Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, criador do programa Diabetes Controlada, que já ajudou não só a controlar, mas também a reverter milhares de casos de diabetes no Brasil e também no mundo afora. Criei também um livro, um best-seller que surgiu deste programa, que tem o mesmo nome, Diabetes Controlada, e também uma série de suplementos naturais que vão ajudar você que é diabético, você que está acima do peso, ou você que quer reverter o quadro de obesidade, vão ajudar você muito a te dar energia, disposição e a sair desse quadro, através da educação e saúde, através das suas escolhas. Fala um pouquinho sobre o café, realmente o café é algo que muita gente pergunta, posso tomar café? Gosto de café? Então a resposta é, pode sim. Agora, você tem que ficar muito atento com o horário que você vai tomar, com a quantidade também e com a qualidade do café. São três aspectos, horário que você vai tomar, quantidade que você vai tomar, qualidade do café. O primeiro ponto é, horário. O ideal é que se tome o café pela manhã até o início da tarde, porque a cafeína tem um poder muito grande de estimular o sistema nervoso central. Ele é um poderoso estimulante. E o sono é muito importante para quem é diabético. O seu sono é essencial. Facilita até para o controle da doença. Porque a ansiedade cai. Os níveis de cortisol ficam mais controlados. Se você toma muito café à noite, você corre o risco de dormir mal. Dormindo mal, você descontrola a diabetes, de uma forma ou de outra. Então, o horário é importante. A quantidade também, mesmo que você tome café mais cedo, se a quantidade for muito grande, pode atrapalhar o sono. Tem vários estudos que mostram isso. Qual a quantidade ideal? Duas, três xícaras, tranquilo. Não tem problema. Até o início da tarde. Vamos colocar até três, quatro horas da tarde. Depois disso, evite. Tome um chazinho à noite. Tem várias outras opções de bebidas. Mas se você usar um café, vamos falar um pouquinho sobre a qualidade. A qualidade do café no Brasil não é boa. Esses cafés muito baratos não são bons. Eles não são puros. Mas também não causam malefícios para a sua saúde, até onde a gente sabe. Agora, se você puder procurar um café aí que seja de qualidade melhor, sua saúde agradece. Orgânico melhor ainda. Tá bom? Mas o mais importante é o horário e a quantidade que você toma se você é diabético. Se você gostou desse vídeo, então, curte, compartilhe. Não deixe de subscrever nesse canal, tá? Vamos espalhar saúde juntos. Tome seu café tranquilo, se você gosta de café, pela parte da manhã até o início da tarde. Duas ou três xícaras, que não há problema. E deixe seu comentário aqui abaixo. Você gosta de café? Que eu quero saber. Vamos caminhando juntos. Vamos espalhar saúde juntos. Um forte abraço. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Black and Blue